Cléozinha, minha Oana, minha pequena, te amo muito, Cléozinha, infelizmente a gente não pôde estar aí com vocês nesse dia tão maravilhoso, nesse dia aí que é o dia de vocês no casamento, infelizmente não podemos estar, mas estamos aqui no Brasil, eu e a Tatiana, a Tatiana, minha esposa, a gente gostaria de desejar a vocês muitas felicidades, muita alegria, muito amor, no nome de Jesus, que Deus abençoe o casamento de vocês aí, gostaríamos de estar aí realmente para poder dar um beijo, um abraço a vocês, celebrar junto, com toda a família aí, mas, infelizmente não podemos estar aí, mas estamos torcendo, Deus abençoe vocês muitíssimo, com toda sorte de riqueza, de bênção, e se Deus quiser, logo, logo a gente está aí para passar um tempo junto, te amo muito, 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 nós te amamos, agora nós chamamos, porque nós já somos uma família, né, e logo, logo a gente está aí, para estar junto com vocês e comemorar, tá? Um beijão, muitas felicidades, no coração, na bochecha e na testa do Guilherme, tá bom? Tchau para vocês, tchau, tchau.